Olá, crianças. Olá, família. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu estou muito bem com o meu laço também meio torto aqui, né? Mas vamos, seguimos em frente. Bom, galera, hoje, quinta-feira, é aula de matemática. E vocês adoram matemática, né? Ai, como eu fico feliz com isso. Então, por gentileza, tem lá o material de vocês, essa costila. E abram na página 80 e 81. Vamos novamente conversar sobre decomposição, tá? Usar o material dourado para resolver os exercícios ali, beleza? Então, abram essas páginas aqui. Bom, turma, já temos questões já. Matemática é assim, ó, né? Sem enrolação, mas já questões de atividade e exercício ali. No questão 2, lá em cima da página 80, 50, temos, onde vocês vão ter que fazer a decomposição, né? Desses, desses dois aqui, ó, e colocar o valor correspondente da soma aqui, tá? Então, quantas dízimas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 50. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, qual que é esse número aqui? Vai colocar ele aqui, tá? Mais, no caso aqui estão mais, e vai colocar esse valor aqui, uma dezena, mais essas unidades e colocar aqui, tá? Aqui, desculpa, e colocar o resultado final dessa soma, tá bom? Esse aqui é o modelinho de como eles fizeram. Você vai somar esse com esse, tá bom? E colocar aqui o valor, tá bom? Questão 3, vamos lá. Questão 3, use as peças do material dourado da folha 26, o material de apoio. Então, vocês têm aí com vocês o material de apoio de vocês. Lá na página 26, o material de apoio, onde vocês podem destacar ele, bom? Quem não tiver esse material aqui, pode usar esse aqui à vontade, tá? Então, vou destacar para poder calcular as adições ali, tá? Da questão A, a questão H, beleza? Então, nesse daqui vocês não vão armar a conta e fazer aquele quadro de ordens lá, tá bom? Não, vocês vão usar o material dourado. Exemplo, 28 mais 18. Então, quanto que é 28? 28 são duas dezenas e oito unidades, ok? Deixa ela reservadinha. Mais 18. Quanto que é 18? Uma dezena mais 18, mais 18, opa, mais 8 unidades. Então, vamos fazer o quê? Vão juntar as dezenas, todas as dezenas possíveis que vocês conseguirem, o que sobrar é a unidade e vai colocar lá o resultado final, bom? Usando sempre o material dourado, tranquilo? Na questão A, a questão H. Na questão 4, questão 4. Antônio comprou duas pizzas para o jantar da família. Hum, que delícia. A de muzzarela custou 37 reais e a de calabresa custou 46 reais. Quantos reais o Antônio gastou com a compra das pizzas? Então, é uma soma, é uma adição. 37 reais em uma, 46 reais em outra. Juntando esses dois valores, quantos reais ele gastou comprando as duas pizzas? Vamos fazer lá a soma usando também o material dourado de vocês, tá? Vou colocar aqui o resultado final. Vira a página, lá temos na página 81 mais exercícios sobre decomposições também, tá? Questão 1. Questão 1, vamos lá. Na escola de Manuela foram plantadas 67 mudas de rosa e 27 mudas de crisatemo. Nossa, que diferente. Quantas mudas de flores foram plantadas nessa escola? Hum, então foram plantadas 67 mudas de rosa e 29 mudas de crisatemo, que eu não sabia que existia isso. Crisantemo. Nossa, que diferente. Então, somando esses dois números, essas duas quantidades, temos quantos? Então, ali ela fez a decomposição também, né? Galerinha, então ali eu só coloquei, recupiei da apostila e coloquei aqui no quadro. Então, ela fez a decomposição do número 67 mais 29. O que ela separou? As dezenas, né? Então, o 67, ela colocou o 60 aqui. Então, 60 mais qual número eu vou colocar aqui? Se ela tirou daqui o 60, sobrou qual número? Vai colocar ele aqui. Mais o do 29, ela tirou o 20 e colocou aqui o 20, né? Mas qual número que eu vou colocar aqui agora? Então, 60 mais o número aqui. Opa, faltou mais aqui. Mais 20, mais um outro número. Igual. Aí o igual desceu aqui para baixo. Igual a 80. Mas, para o 1 que vai tirar esse 80, ela somou o 60 mais o 20. Ela somou primeiro as dezenas, tá bom? 60 mais 20 igual a 80. Mais... Qual o número que eu vou colocar aqui? Vai colocar o valor que eu somar esses dois que eu vou colocar aqui dentro, tá? Igual. Aí desceu de novo o 80 para baixo e separou o valor que estava aqui das dezenas. Ela não deixou inteiro daqui, mas novamente separou. Dezena e unidade. Tranquilo? Desceu lá para baixo. Ela somou o 80 mais a dezena. Ela somou 80 mais a dezena que ela encontrou aqui e colocou o valor aqui, mais o 6. E aqui falta encontrar agora o resultado final dessa decomposição. Bom, agora na questão 2, tá? Na questão 2. Use a estratégia da decomposição para calcular o resultado das adições a seguir. Então, galera, eu sei que vocês gostam de fazer conta de cabeça ou conta nos dedinhos, eu sei. Mas agora eu preciso que vocês façam no caderno ou aqui mesmo na apostila, se couber, a decomposição dos números. Igual ela fez na questão 1, tá? Não... Eu preciso realmente que vocês façam isso e tenham registrado na apostila ou no caderno de vocês, tá? Não quero que vocês coloquem direto o valor ali. Ah, 73 mais 19 dá tanto. Ah, 48 mais 35 dá tanto. Não, eu quero que vocês façam todo o processo da decomposição ali, beleza? Da questão A à questão D. Prof, não vai caber aqui porque leva espaço, né? Para fazer decomposição. Não vai caber tudo aqui. Façam no caderno de vocês, então, e mandem as fotos no caderno de vocês, tá bom? Mas eu não quero que vocês façam o valor direto. É preciso fazer todo o processo da decomposição. Entenderam? Então, vamos fazer isso na questão 2, tá? Virando a página lá, galera. Página 82. 82 nós temos o quê? Vamos utilizar o ábaco, tá bom? Então, galera, o ábaco, quem tem o ábaco em casa vai utilizar ele, tá? Eu tenho o meu ábaco, mas quando eu venho para a escola gravar, eu deixo ele em casa. Aí, quando eu gravo aula em casa, eu trago o ábaco para a escola, eu deixo ele na escola. Então, assim, na minha cabeça está, ó, estou ficando caduca, gente. Vamos utilizar o ábaco nesse exercício, beleza? Vamos lá, então. Nesta aula, você vai resolver mais edições usando o ábaco de pinos e o quadro de ordens. Nesse aqui, você vai usar o quadro de ordens e o ábaco de pinos. Tranquilo? Vamos lá, questão 1. Joana calculou o resultado de 28 mais 13 usando o ábaco de pinos. Observe abaixo a representação desse cálculo. Então, ela fez o quê? Ela quis representar ali o 28 mais 13. Então, 28, duas dezenas, oito unidades. Mais 13, deixou um espacinho, uma dezena, três unidades. Deixou ali o 23 quietinho, que não mexeu nele. No outro processo, ela fez o quê? Ela desceu ele, ó, desceu para baixo. Isso é que ela observou que o quê? Que contando aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ela tinha dez pininhos. Então, ela pegou, em vez de colocar dez pininhos aqui, ela colocou apenas um pininho na dezena, que é a mesma coisa. E ficou aqui, então, com quatro dezenas, que no caso dá quarenta, mais um. Resultando quarenta e um. Então, quer dizer, prof, que 28 mais 13 dá quanto? Dá quarenta e um. Tá bom? Então, assim, ela chegou até o resultado que ela queria utilizando o ábaco de pinos. Então, agora, ela fez praticamente a mesma coisa como se fizéssemos com o material dourado. Em vez de nós pegar lá na mão dez quadradinhos, dez cubinhos, dez argolinhas, não. Ela preferiu pegar, então, uma dezena, um só. Então, ali no caso, ela pegou apenas uma argolinha, que representa a dezena, tá? Então, agora, leia a explicação de Joana para a troca de algumas argolas e complete as afirmações com base na representação acima. Então, lembra que vocês fizeram isso na aula passada? Mas sobre o ábaco de... O... Eita, meu Deus, esqueci. O material dourado, lembram? Lá na página setenta e nove, vocês completaram aquele textinho? Então, agora, na página oitenta e dois, vão completar esse textinho aqui, analisando o ábaco de pinos, tá? Entenderam? Então, ele fala assim, ó. Representamos o número vinte e oito no ábaco e adicionamos treze, colocando quantas argolas nas dezenas e quantas argolas nas unidades. Então, vocês vão analisar o ábaco para poder completar esse textinho aqui, tá bom? É preciso fazer atenção para vocês completarem certinho, tá? Bom, galera, completando esse textinho ali, vamos lá para a página oitenta e três, tá? Bom, na página oitenta e três, temos mais exercícios, que é exercício dois, três e quatro, tá? Vamos lá, então. No exercício dois, vocês vão utilizar também o... O ábaco de pinos para calcular os exercícios, tá bom? Então, não quero que vocês façam de cabeça por enquanto. Eu preciso muito que vocês trabalhem esse processo. Entendam que tem várias formas de fazer o cálculo, beleza? Então, é para poder resolver os exercícios. A questão dele, usando o ábaco, montando ele no ábaco com os pininhos. Tranquilo? Na questão dois, temos sim o quadro de ordens, para vocês realizarem o exercício, tá? Na questão três ali, Augusto coleciona selos. Ele coleciona selos. Ele tinha cinquenta e seis selos e ganhou mais dezessete. Quantos selos Augusto tem no total? Então, ele fez uma soma, cinquenta e seis mais dezessete. E colocou o quê? Lá no quadro de ordens, tá bom? Então, só aqui nesse quadro de ordens, tem que ter um quadro de ordens. Vamos lá. Dezenas, unidades. Cinquenta e seis mais dezessete, tá? Vamos lá, então. Quanto que dá seis mais sete? Vamos lá. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze. Mas eu vou colocar o treze aqui, assim? Como que vai funcionar? Hum, não, pronto. Então, vai ser o seguinte. Vamos colocar sempre a unidade aqui do número. Então, treze. Qual que é a unidade do treze? O três. E o um do treze, que é a dezena, vou colocar onde? Lá em cima do cinco, ó. Bem pequenininho. Em cima do cinco. Estão vendo aí? Então, agora, quando eu for calcular cinco mais um, dá seis. E o um que está lá em cima, do treze. Então, aí, vou somar também. Então, cinco mais um dá seis, com mais uma dá sete. Então, dá setenta e três. Então, quer dizer, prof, que... Opa, cheio de massa, sete está muito feio. Então, quer dizer, prof, que cinquenta e seis mais dezessete dá setenta e três, tá? Então, quando o número for passar de nove, no caso, quando for dez, onze, doze, treze, quatorze, um outro número que tem a dezena, a dezena vai subir lá em cima. E a unidade vai ficar aqui embaixo, tá? Ah, e se o número for... O número for maior. Vou colocar aqui, então, vinte e oito mais trinta e oito. Vamos lá. Então, oito mais oito dá quanto? Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, tá? Então, vai ficar o que aqui? A unidade, ok? E vai subir o que lá em cima? A dezena, um. Então, dois mais três dá cinco. Isso, com mais um lá, dá seis. Então, quer dizer que vinte e oito mais trinta e oito dá sessenta e seis. O número subiu novamente lá em cima, tá bom? Bom, Turminha, então, nessa página vocês vão resolver o exercício dois, três e quatro. Observe que a questão três já tem algum numerozinho ali já para completar. Pode só completar a soma, tá bom? Aqui, ó. Já temos o número três aqui. Pode só terminar de calcular esse daqui, tá? E vou fazer a mesma coisa no exercício quatro ali, usando agora o quadro de ordens, tá bom? Bom, galerinha, por hoje de matemática é somente isso. Vou retomar as páginas com vocês. Então, iniciamos na página oitenta, oitenta e um, oitenta e dois e oitenta e três. Relembrando novamente, reforçando, no exercício dois da página oitenta e um, eu preciso que vocês façam a decomposição, o processo todo ali, tá? Bom, Turminha, qualquer dúvida podem me chamar que eu faço com vocês novamente e reforço aí com vocês a explicação de novo, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, uma ótima aula. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.